Para cuidar mais da sua saúde, a PagMenos vai até você, oferecendo serviços de atendimento que trazem mais comodidade, praticidade e muito mais proteção para a sua saúde e de toda a sua família. Por isso, conte com os canais de atendimento online, delivery e clique e retire da PagMenos. Compre no pagmenos.com.br ou pelo app e aproveite os super descontos. O frete é grátis para compras acima de R$ 150. Se preferir, peça por delivery. Ligue 4002-8282 e economize onde estiver. E tem também o serviço do clique e retire. Você compra pelo pagmenos.com.br ou pelo app e retira na loja após uma hora. Você pega os seus itens sem fila, com menos contato e de forma rápida e segura. Compre online e conte com a praticidade da PagMenos para cuidar de você onde estiver. Todo esse cuidado é para você viver com muito mais saúde. PagMenos. Viva plenamente.